Comunhão e muita adoração no lançamento do CD Tudo Que Há de Bom, do cantor Rafael Lucas. O culto foi na igreja presbiteriana Betânia, na região oceânica em Niterói. Reuniu familiares, amigos, membros e visitantes que lotaram a igreja. O pai do Rafael, o cantor Kleber Lucas, estava presente e ficou emocionado ao ver o filho adorando a Deus. Lindo, né? Eu sou meio suspeito a falar dele, que eu sou fanzaço do Rafa, das composições. Acho que ele está crescendo muito, a performance é maravilhosa. A graça de Deus acima de todas as coisas com ele, que é o que mais nos alegra. E ora a Deus para que Deus continue reinando, que a vontade dele continue sendo feita na vida do Rafa. Foi lindo, ele é lindo, né? Não tem muita coisa que falar, não. É só ouvir e curtir, porque ele é uma benção de Deus ali. Parabéns, meu filho. Eu te amo. Te amo muito. O culto estava repleto de jovens que foram prestigiar o cantor. E todos formaram um lindo coral nas canções interpretadas e compostas por Rafael, no primeiro CD da sua carreira. No púlpito, estava a banda do músico empolgando a igreja e o artista plástico Valmir Madruga, que foi convidado pelo Rafael para pintar um quadro durante os louvores. A palavra foi ministrada pelo líder dos jovens, Charles Lopes, e em seguida, Rafael Lucas encerrou a grande noite com mais canções. Foi um momento de agradecimento e celebração por tudo que o Senhor tem realizado na vida do Rafael Lucas. Noite de emoção e bênçãos. Glória a Deus. Estava muito feliz, mesmo com o resultado. Eu não esperava que fosse tão bom e saber como é que Deus surpreende a gente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto